Oi meus amores, e aí, tudo bem? Então gente, o vídeo de hoje está um pouquinho atrasado, mas eu vou trazendo pra vocês que é O Tibiar do mês de setembro Eu vou estar dizendo os livros que eu já estou lendo e os livros que eu já li Então, o que eu já li, o que eu estou lendo ou o que eu vou começar a ler Então vamos começar esse vídeo que eu tenho muita coisa pra contar E eu quero contar tudo com detalhes Mas antes disso, passa a vinheta Oi gente, e aí, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena Oi, e o vídeo de hoje vai ser o Tibiar do mês de setembro Gente, já estamos chegando em outubro Porém, como teve o começo, bem o comecinho mesmo da Bienal do livro em setembro Eu deixei o Tibiar pro final, porque querendo ou não, gente Eu queria estar mostrando pra vocês como que foi a minha Bienal e tudo mais O que eu aproveitei E por conta disso eu deixei o Tibiar logo pro último, pro final mesmo Pra essa última semana Porque eu já estava lendo alguns livros, então eu vou estar dizendo pra você quais que eu já li Quais que eu vou ler, tá? E que eu acho que eu acredito que eu termine até o finalzinho de setembro Que é semana que vem Mas antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha, tá? Antes de mais nada, não deixe de seguir De comentar De dar aquele likezinho De se inscrever no meu canal De seguir as minhas redes sociais Que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo E de ativar o sininho Que a sua YouTube vai estar trazendo mais do meu conteúdo Engajando mais o meu conteúdo E detalhe, gente Usa meu link da Amazon que tá aqui na descrição do vídeo Não tem nenhum custo adicional na sua compra Zero, zero Porém a Amazon me dá uma pequena comissão E assim eu posso estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek Relacionado à literatura e livros no geral Então vamos começar esse vídeo, beleza? O primeiro vídeo vai ser os livros que eu comprei na Bienal Que eu acho que eu consigo ler muito rápido Um eu comprei, um eu ganhei da parceira da Qualis Editora E dois eu comprei e um eu ganhei da parceira da Qualis Editora E aí vou estar mostrando pra vocês O primeiro é o mangá que é Your Name Esse aqui é um volume único Eu já tô bem no finalzinho já Já tô chegando no finalzinho de Your Name Aqui vai estar contando a história da Mitsuhá e do Takuto É Do Taki Isso, gente Aqui vai estar contando a história da Mitsuhá e do Taki Que são duas pessoas que meio que trocam de corpo enquanto dormem É bem interessante, tem até filme Eu já vi, eu amo, eu shippo muito Essa própria editora que faz E aqui o mangá foi pela JBC Eu fui lá comprar porque eu queria esse volume único E, gente, eu consegui E aí eu fui A primeira coisa que eu quis fazer era ler Ele, inclusive, em japonês se chama Kimi no Wa Kimi no Wa Mas em inglês é Your Name Qual o seu nome? Né? E eu já tô lendo e E ele é o primeiro do meu tibiar, tá? A gente não podia deixar de não ter o mangá O segundo que eu vou ler até o finalzinho Pra chegar já em outubro Abrindo logo Falando sobre esse livro É Para Onde Vão Os Suicidas Tá? Aqui vai estar falando Eu não sei a história Mas pelo que parece Que eu li na sinopse bem atrás Fala sobre bruxas E deusas É, deusa maia E nisso Eu achei interessante Porque eu gosto dessa coisa meio mística Mesmo não parecendo, né, gente? Que é que quando eu me arrumo Ou quando eu enjeito ao meu jeito Não aparenta que eu gosto de coisas mais místicas Mais misteriosas Parece que eu gosto tudo de coisa Fru-fru e florzinha Mas não, gente Eu gosto muito E aí Eu comprei na estande da minha parceira Que é a Que é a Editora Sina Eles estavam vendendo Eles me deram um livro E o outro eu decidi comprar Porque eu queria ajudar eles Então foi isso E esse aqui é do Felipe Sarais Sarais Saraisa Tá? É É brasileiro, tá? Então eu achei que seria interessante Eu amei a capa Meio estilo Halloween, gente E aí eu acho que dá pra ler ele rapidinho Ele é só cento e poucas páginas O outro, gente Que eu estou lendo É Antigo Café Esfri Aí eu estava lendo Parei Aí comecei a ler de novo Parei E eu estou tentando ler de novo Não é porque eu não gosto do livro Não, tem nada a ver isso não É porque eu não tive tempo Eu estou muito corrida com a faculdade Estou com muita matéria atrasada Com os dois trabalhos Então está bem corrida a minha semana Por isso que os vídeos que eu estou lançando no YouTube Estão demorando muito, gente Porque o tempo que eu tenho edito Ou eu estudo Ou eu faço alguma coisa Então é esse aqui Porque eu já comprei o volume 2 E eu quero trazer resenha do 1 e do 2 Dizendo o comparativo Esse aqui é da editora Valentina, tá? E é um sucesso É um hype, né? Todo mundo fala muito bem Indiquei meu amigo, inclusive, pra ler, tá? E foi isso O outro é que eu ganhei da minha parceira Aqualis Editora Que é Lis Flores é uma farsa Aqui vai ter meio que uma história relacionada a romance, né? Romance sáfico Onde a protagonista meio que Pede um contrato Com a outra Pra poder elas fingirem, né? Fingirem um relacionamento Ele é baseado muito na história Do filme A proposta A autora deixou bem claro que é a Victoria Mendes E eu amo esse filme Porque é com o Ryan Waymond E a Sandra Bullock Eu já vi tantas vezes que eu sei até as falas E eu falo isso direto E eu falo isso direto e vou falar E eu achei interessante Eu já tô no início ainda, tá? Tava terminando o Your Name Aí eu parei Fiquei curiosa e fui ver esse Mas eu vou terminar o Your Name E vou continuar esse aqui Porque eu quero estar trazendo resenha Muita resenha, gente Porque eu quero mostrar aqui Falar um pouco Porque ele é um romance de escritório E eu acho isso muito interessante Super diferente Divertido Então eu achei legal Principalmente romance de escritório Sáfico, gente Tudo de bom E aí eu vou estar trazendo Aqui tá a resenha É a sinopse, né? Eu vou estar trazendo pra vocês Aqui no meu canal Dizendo o que eu acho E é isso aí, gente Esses são os livros Mas tem alguns ainda que eu tô aqui, ó Tem esse aqui que é da minha parceira Que é a Literal World Que me enviou Que é alguém que eu costumava conhecer Ele é pequenininho Dá pra ler no final de semana mesmo Eu acho que em uma hora eu consigo ler isso aqui Sendo bem sincera Duas horas no máximo E, gente Eu não li ainda Porque eu não Como eu tinha dito Não tive tempo Então eu vou parar pra ler Pra eu poder estar trazendo Uma resenha legal também E esse aqui eu acho que eu termino Com certeza Em... Em agora em setembro E é isso E ele é da... Da autora é a Carolina Santos, tá? O último, gente É Paradoxem Que é da Qualis Editora Que eu também tô querendo ler Falo muito bem dele Falo muito bem dele Quem comentou um pouco sobre ele Foi, se eu não me engano A Bibi É literária Não tenho certeza Lá na... Lá na minha... Lá na Bienal do livro Eu não parei pra ler ainda, tá? Mas ele é da Laura Regiane E falo muito bem desse livro E eu quero ler Eles dizem que é meio Estilo sci-fi, tá? Eu até indiquei uns amigos, tá? E esses amigos, inclusive, falaram... Eu indiquei pra esses amigos E eles estão pra ler, né? Inclusive, eu indiquei falando que As pessoas só falam bem dele E eu vou ler Porque eu acho a capa linda, gente Olha essa capa Sem contar o fato que é sci-fi E é um estilo de leitura Que pra mim é desafiador Mas que eu acho que eu vou conseguir ler Então é isso, meus amores Esses são os livros Que eu vou tentar ler Eu espero que vocês tenham gostado Me desculpe pela demora dos vídeos Porque tá muito corrida esse mês Eu acho que tá todos eles, né? Mas nunca enviei tão tarde os vídeos Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E bye! Tchau!